Música Vamos agora conhecer a segunda princesa do melhor rodeitouros do Brasil, Antonielli. E aí, linda, esperava? Não, então eu não esperava, mas eu tô super feliz, muito feliz mesmo, porque eu não esperava. E o verde é pé quente pra você? Pé quente, tem só sete meses que eu cheguei aqui. E já conquista esse título tão importante. Graças a Deus, agora? Vamos ver o que é que tá daqui pra frente. Fala um pouquinho sobre você. Então, eu sou uma garota decidida, que quando chegou o concurso e decidiu, vou entrar, vou me inscrever. E aí, acho que decisão é a palavra que me define. Mais de 60 candidatas do início. Chegar finalista, estar entre as três é uma grande conquista. Nossa, é uma honra pra mim. Nossa, muito bom que isso. Acho que a conquista é maior. Não, não sei nem o que eu falo. Como é que você faz pra manter esse corpo esbelto? Gente, eu não faço nada. Só como. E muito. Que genética boa, hein? Graças a Deus. Quantos quilos você pesa? 47. 47, cintura? Virou ideia. 34, né? Provavelmente. Dá um beijo, Carlioso, a todos os seus espectadores. Dá um beijo pra todo mundo. E ano que vem tem, se inscreva, gente. Porque é um momento único. E acho que todo garoto precisa passar por isso. Porque é indescritível. Fazer o convite pra segunda-feira, você tá no Balanço Geral na Record. Vamos lá. Confirmado? Confirmadíssimo. Até lá, então. Até lá. Obrigado, Taniely. Nada. Nada.